Teve uma que você falou que o cara pediu pra você ficar passando o travesseiro. Que loucura. Gente, eu fiz dez vezes esse vídeo pra poder realmente... Como é que você vai ter tesão com o próprio travesseiro que eu fiz num motel? Eu gravo muito motel, porque eu tenho parcerias a todas aí. E aí o que acontece? E o cara pediu, ele pagou 1.500 reais por 20 minutos de vídeo. Quanto que ele pagou? 1.500 reais. Porque meu vídeo exclusivo é a partir de 500 reais. Exclusivo. É diferente você assinar. Você vai pedir o que você quer. E eu vou fazer. Ah, faz isso, faz aquilo. É, eu peço... E falo teu nome, te chamo e tal, tal. É um vídeo personalizado. 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 Então é a partir de 500 reais. Então depende muito do que você quer. Esse travesseiro eu achei muito fofo. Só que pra mim foi difícil fazer. Eu não vou mentir. Porque tipo assim, cara... Foi um fácil difícil. Eu achei que ia ser... Cara, chegou a ouvir dez vezes. Eu falei, não ficou bom? Aí fui ouvir de novo. Sem brincadeira. Eu fiz uns dez vídeos pra poder ficar bom. Porque quando você vai fazer um trabalho, que você tem prazer, que a pessoa tá te pagando você fazer um trabalho, ele vai tocar e vai curtir aquilo ali. Então você tem que fazer realmente gostoso. E acabou que depois que eu fiz vários vídeos, chegou uma hora que eu tava excitado, eu tava tocando e eu tava gozando. É mesmo? Eu tava no travesseiro e eu falei, caralho, que isso, que louco. Não sei se o cara é branco, amarelo, se ele é azul, se ele é verde. E você sentiu isso de verdade? Eu senti uma energia, uma parada muito sinistra. Então pra mim foi inusitado. A brincadeira do cara, o travesseiro. Depois eu parei pra pensar. Travesseiro? É uma parada, se você parar pra pensar, é o teu momento do teu sono, né? É íntimo, né? É íntimo demais. É íntimo pra caramba. Muito íntimo. Depois que eu raciocinei, eu falei, cara, que interessante, cara, inteligente, né? É porque se tu pensar bem, é no teu travesseiro que você ri, que você chora, que você sonha. Não é a vida? É, é tudo, é. É o teu íntimo. Eu gostei. Eu passei até de vez em quando botar o travesseiro das pernas, então eu vou botar o negócio de ele ali, cara. Aí daí eu falei, eu acho que rolou vários climas. Muitas emoções. E vem cá, e tipo assim, casais? Tu recebe muita proposta assim de casais? Recebo e faço, né, Vila? É mesmo? Recebo e faço. Eu sou uma mulher do swing. É mesmo? Não tenho preconceito com isso. As pessoas têm o hábito de achar que o swing, você vai lá só pra transar, pra foder. Não é isso. Você vai, você curte o momento. Se você vai com um casal, com amigos, um amigo, eu gostei de ir, de beber e zoar e de não transar com ninguém, né, gente? E só... As pessoas acham que você vai lá só pra foder. E só de voyer. Não, eu acho isso. Não, você foi de voyer. Voyer, só ver. Isso, várias vezes. E também transer tudo, né? É mesmo? Na vida, lógico. Só de falar, eu já fico moraduzinha. Ai, meu Deus do céu. Ai, perereca, vida. Guaraca, eu não tô aguentando. Tô quente, hein, gente? Tô quente. E proposta, assim, pra fazer filme pornô mesmo, você já fez? Vários. Eu nunca fiz. É. Filme mesmo, de produtor e tal? Nunca fiz. Porque você faz um filme, assim, mais amador, né? É. De conteúdo adulto e tal. Isso, isso. Até porque eu acho que é legal você fazer a parada meio amadora. Eu gosto. Porque senão não é você. É, fica mais natural, né? É, eu acho. O que que tu acha da tua opinião, Fábio? Mais natural. Fica mais natural. Mais orgânico, né? Tu assinaria meu conteúdo? Ela não é Mônica, né? Ah, tem que dizer que tu assina não, meu amigo. Vem daqui, meu amigo. Assina meu conteúdo. Assina meu conteúdo. Ela vai falar, faz o Pix. Lógico. Já tenho um texto. Mostrei um texto pra vocês, né, meu? É, claro. Muito, quase que vocês fizeram um Pix ali, né? Meu negócio da frota. É. Rosana, eu te amo. Mas não é a minha praia. Mas eu faço um Pix pra te ajudar. Pode ajudar a pagar minhas contas. Não ligo, não. E a vida de empresária? Como é que é a vida? Consegue conciliar isso tudo? Cara, eu consigo. No começo foi meio que complexo pra mim. Mas, assim, eu tenho minha equipe, né? Tanto a nível de empresária como a parte. Não é tudo muito separado. Eu não misturo as estações. Porque eu acho que tudo na sua vida, se você mistura as emoções, vai dar merda. Vai.